A recuperação da indústria brasileira em 2010 se refletiu também em emprego. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o emprego nas indústrias brasileiras cresceu 3,4% em 2010, em comparação com 2009. Foi a maior alta desde o início do levantamento em 2002. O próprio IBGE ressalta que, apesar de mostrar uma forte recuperação da indústria nacional, é preciso lembrar que a comparação é feita com um ano de crise internacional, quando o emprego industrial recuou 5%.